muito bem voltando aqui com a nossa série de várias partes já tenho que recrutar em três pessoas beleza vamos que vamos 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 e aí bora 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 beleza o emílio tá doente tá cansado ó você vê que ele nem olha o jeito que ele anda e esse cara tá chato aí tá mandando aí olha só não conta a gente mostra é muito corpo cara muito e o cara fala não é mas ele quer que a gente fica na frente né vermelho infelizmente tem que ser assim vou Opa! Toma cuidado, espera eles carregarem, vamos! Nossa, o Emil tá... tá morto, Emil! Opa! Bora, 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 bora! Vamos! Tem burro, vai! Vamos, vamos, vamos! Vai lá, meu filho! Só cortar aí! Putz, só os frangos dos alemães lá atrás, ó! Hum, já era! Tá bom, já vai! Calma, calma! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa! Beleza, descarregando! Vamos, vamos, vamos! Aqui, ó! Subterrâneo! Vamos, vamos, vamos! Acho que eu não acerto pra aqui, né? Bom, não vou arriscar, vamos lá! Vai todo mundo, vai, 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 vai! Não, calma, vai, não vai, não vai, não vai! Ah, eu fui! Eu falei pro cara não e o cara não e eu fui! Beleza, começaram a atirar ali! Beleza, carregaram! Bora! Vou esperar com um pouquinho... Já era, carregaram! Nossa, dava pra ir! Nossa! Volte... Eu pensei em voltar, mas, né? Vai lá, vai, 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 vai! Nossa, quantos negros feridos, mano! Guerra devastando... Famílias aí, cara! Vai, 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 vai! Nossa, tô pouco aí no... No sopeiro! Vamos de novo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu consigo! Beleza, já consegui aqui mais uma parte! Cavando como Minecraft! Agora é só tirar... Escalo Cat daqui! Os Aleman já tão subindo já pra atirar, cara! Eles tão acompanhando a gente! Nossa, resgatei o cara na hora H, mano! E ele já mandou o cara ficar de pé! É porque não é ele, né? Vamos ficar aqui já atrás dos corpos aqui... Nossa! Ele tem corpo pra caramba, mano! Vamos, vamos, vamos! Levanta, vamos, vamos! Não vamos parar! Vamos! Nossa! Vem! Onde é bom? Vamos, vamos! Añez! Pa Gesetzentwurf! Tô em Gillard! Ainda. Certo. Certo! Añez! Tá bom, meu filho, calma que já vai. Vamos! Vamos todos! Cara, o Imi é corajoso, velho, pelo amor de Deus. Tava falando de frente, mas ele também não fica pra trás. Enquanto todo mundo tá com arma, com todo equipamento de guerra, ele só tá enfrentando os negros com uma regata e uma pá. Que maravilha! Esperar, vai, 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 vai. Começou o bombardeio. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vamos, 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 vamos. Sobe, 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 sobe. Isso, vai que tá indo bem. Ah, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Sobe, mi. Desce de novo. Vai, sobe. Ah. Beleza, vou conseguir. Já era, consegui. Maravilha. Cuidado, cuidado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, cara, olha isso. Tá todo morto aqui. Beleza, vai. Vai. Vai, vai. Nossa, cara, já era. Mais um. O cara que eu salvei dessa vez. Calma, senhora Pinhos. Não vai. Esse cara vai morrer, velho. Vai tomar um tiro já já, mano. Calma. Vamos lá, calma, espera. Bora. Isso aí, descemos. Vamos que vamos. Vamos, senhora Clínio. É só você, meu amigo. Ah. Ah, era do jogo. Era pra acontecer. Nossa, e ninguém liga, falei, tá ligado? O cara que tá no show, ninguém liga. Até passou o senhor Clínio lá e... Nem deu a mínima pra mim. Vamos. Nossa, os malucos tremendo. Os caras estão com medo, velho. O Clínio, os novas. Mano, cara chapa. Toma. O golpe foi fatal. O que é? 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 Soon mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the offensive was abandoned. Emile was jailed with the other rebels, waiting to be court-martialed. I don't know what that means. 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 The dogs of war, man's best and most loyal friend, shared the same day-to-day as the soldiers. Whether carrying messages, saving the wounded, or sweeping for minds, they never fail to fulfill their duty. Also, the dog encorreu... Uns 2 days, right? Well, it's all. We did another episode of our Valiant Hearts series. Basically, I think the next episode will be the last one. And I hope you enjoyed this episode. Não esqueçam De deixar um comentário Lógico, se vocês tiverem Algum pra fazer Se inscreva no canal E um grande abraço a todos vocês E até a próxima